Música Unidade Prisional da PM, Zona Norte do Rio, madrugada de sexta-feira, 12 de agosto de 2011. O ex-cabo do Batalhão de Niterói, Alexandro Nazaré Baiense, que teve a prisão decretada pela juíza Patrícia Scioli por envolvimento no grupo de extermínio Bonde dos Neuróticos, liga para uma de suas companheiras de dentro de sua cela no BEP. A ligação é feita do celular 8-2-3-5-4-3-9-0. A magistrada tinha sido assassinada havia apenas 43 minutos e a cadeia toda já sabia. Caraca, quem furamou a cadeia. Quem? Quem furamou a cadeia. Por quê? Você apareceu siníssima, senhora, siníssima, siníssima. Ao fundo é possível ouvir vozes de outros presos comemorando o crime. É o que eu falo também. Alexandro Baiense estava sendo monitorado desde junho de 2011, quatro meses após a descoberta de um suposto plano de fuga. Eu estava todo mundo pedindo para eu fugir daqui, colocando na cabeça para eu fugir. Eu pedi para lá fazer pistola 9 de menino aqui. Eu fui fugir. Ele e os ex-policiais Cristian Brito Guimarães e Alexandro Lopes, todos do 12º Batalhão, são acusados de mais de 15 assassinatos cometidos em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A especialidade do grupo, liderado por Wanderson da Silva Tavares, o Gordinho, era sequestrar, extorquirir e depois torturar traficantes até a morte. Em outro trecho da gravação inédita, Baiense diz a própria mulher identificada como Olga, que está irritado com a amante, que teria denunciado o grupo à Corregedoria e ao Ministério Público. Para se proteger, a amante de Baiense entregou à imprensa, no mês passado, essas imagens onde é possível ver o PM mostrando as mordomias que tinha direito dentro da cela. Televisão, DVD, ar-condicionado e até um singelo urso de pelúcia. Tudo entrava na base da propina, com a conivência dos guardas, inclusive garotas de programa. Tudo lá dentro é questão de dinheiro, tudo. Para poder entrar é fácil, só dizer na revista, lá embaixo na sessão de visita, uma prima minha, irmã, amigo chegado. As gravações revelam ainda que até a TV a cabo pirata, o chamado Gatonete, era feito dentro das celas. Aí o cara aqui está com... está com os caras e pagando aqui, eu tenho mais por mês, amanhã vai chegar... vai chegar o uísque, vai chegar a vodka. Depois da divulgação dessas imagens de mais de uma, entre tantas mordomias do BEP, os policiais excluídos finalmente foram transferidos para o complexo de Bangu e o comando da PM proibiu a entrada de novos presos no BEP. O cabo baiense e outros acusados continuam aguardando o julgamento, mas agora, sem ursinho nem TV a cabo.